Todos muito bem-vindos ao especial Brasil Pós-Pandemia, a retomada. Estamos hoje com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, meu colega Rafael Colombo, junto dela em Brasília e eu daqui de São Paulo, examinando os aspectos essenciais dentro dessa nossa proposta. Brasil Pós-Pandemia, como será a retomada? Eu saúdo imediatamente meu colega Rafael Colombo, agradeço a presença e participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a quem já faço logo a primeira pergunta. Ministra, todos nós sabemos a importância da produção de grãos e de carnes e do agronegócio em geral para o PIB brasileiro. Tem resistido, inclusive, aos efeitos da pandemia. Mas a imagem do agronegócio no Brasil continua sendo a de um setor que destrói o meio ambiente e que utiliza em larga medida venenos prejudiciais à saúde das pessoas para prosseguir nos seus negócios. Por que até aqui, ministra, o governo não eficazmente conseguiu ainda alterar essa imagem? Bom, eu acho que o agronegócio tem agora, neste momento da pandemia e da pós-pandemia, a oportunidade de ter a sua imagem dentro do Brasil, que não era boa, revigorada. Eu acho que o agronegócio mostrou, neste momento, que o abastecimento é essencial. As pessoas não tinham essa ideia. Talvez porque faça parte da rotina ter alimentos nos supermercados, alimentos de boa qualidade. Enfim, nunca foi um problema para o povo brasileiro, nas últimas décadas, o alimento farto e nas prateleiras. Então, eu acho que na pandemia é uma coisa que eu venho sentindo, inclusive das pessoas com quem eu converso, que vai ficar, que o agro brasileiro conseguiu, neste momento, apesar de todos os problemas que todos estamos tendo e ainda teremos por um tempo no mundo e no Brasil, o agro mostrou a importância de se ter produção, de se ter o alimento na gôndola do supermercado, trazendo aí a paz, até a paz social. Então, eu acho que isso vai nos ajudar com essa imagem deteriorada que o agro tinha, de que nós somos um setor que era do atraso. Ninguém conhecia, William e Rafael, a tecnologia que é embarcada num grão de soja, num grão de milho, num frango, num porco, enfim, no leite. E, nesta pandemia, eu acho que, diferentemente do que a gente tinha antes, eu acho que a população brasileira começa a ver o agronegócio com outros olhos. Essa é a minha visão. Agora, é claro que nós temos aí assuntos que são muito técnicos e que, às vezes, são demonizados, que é o caso dos pesticidas que você acabou de colocar. O Brasil, durante muitos anos, liberou esses produtos à conta gota com a desculpa, que nós estávamos aí envenenando o prato das pessoas, enfim, não é nada disso. Os defensivos ou os pesticidas, como você disse, podem, do que queiram ser chamados, o nome certo é defensivos agrícolas ou pesticidas, que é pesticides, que é usado no mundo todo, são produtos que são remédios. Tem muito pesticida que a gente usa para matar para os humanos, para piolho e para outras coisas, bicho de pé. Então, existe aí uma desinformação e, às vezes, até uma ignorância. É claro que ele colocado em doses erradas, mal colocado, vai causar problemas. Mas isso é muito difícil, porque, primeiro, é caro. Segundo, o agricultor, a grande maioria é muito tecnificada hoje. Onde tem o problema? O problema é, são com os pequenos produtores que precisam ser instruídos de como utilizar para não fazer mal para a saúde deles, de quem está utilizando. Não nos alimentos. Nós temos aí, o Brasil segue vários protocolos internacionais, onde você tem aí o que pode ser de resíduo de ser usado e isso é uma coisa que nós exportamos para mais de 160 países no mundo e a gente raramente tem produtos que vêm com alguma coisa, algum protocolo que não é cumprido pelos produtos. A gente usa, ministra, alguma coisa aqui que seja proibida no exterior por fazer mal a seres humanos? Porque há essa constante provocação ao setor aqui no Brasil. Primeiro, de que nós liberamos, a partir do governo Bolsonaro, muito mais pesticidas do que liberávamos anteriormente. Eu gostaria de saber da senhora se isso é verdade. Se é verdade por quê? Porque havia muita coisa represada ou porque é uma decisão de governo. E, em segundo lugar, se há alguma coisa que nós estamos consumindo, nós brasileiros estamos consumindo, que esteja proibida por fazer mal aos europeus, aos americanos, aos asiáticos, por exemplo. Olha, a nossa legislação é muito mais rígida. Por quê? Porque nós temos um sistema, nós não usamos agora que a gente começa a usar análise de risco. Então, antes, a nossa legislação, ela era muito mais rígida e tem realmente alguns produtos que não se usa mais na Europa, mas por outros motivos. Não por motivos de saúde ou de um produto que esteja banido porque faz mal à saúde. Então, existe ainda uma comparação que, às vezes, é você comparar alhos com bugalhos. O governo Bolsonaro não implementou nenhuma velocidade a mais ou a menos nesses registros. Desde o governo passado, do governo Temer, que se tomou uma decisão de zerar uma fila, porque, à medida que você coloca produtos no mercado que são genéricos, assim como os remédios, você diminui o custo, você deixa de pagar royalty para aqueles produtos que estavam aí há mais de 10 anos, que já tinham que estar sendo comercializados sem esse custo a mais, e que, como não tinham os genéricos, ele acabava cobrando, ainda continuava nesse problema, que é muito mais comercial do que técnico. E, à medida que você aprova novas moléculas, existe uma fila. À medida que você aprova novas moléculas, você está trazendo produtos mais modernos, que talvez são menos tóxicos, são mais evoluídos tecnicamente, e que trazem menos risco, menos perigo, até para aqueles que manuseiam ou que usam de maneira errada. Então, isso é um assunto extremamente técnico. O ministro, eu aqui, não fico sabendo quando vai ser liberado, o que vai ser liberado. É liberado dentro de um estudo que é feito pela Anvisa, ele entra pelo Ministério da Agricultura, a Anvisa recebe esse produto para se fazer o estudo, o meio ambiente também, e a parte econômica é feita pelo Ministério da Agricultura. Quando esses três estudos estão prontos, eles se encontram lá na frente, e aí eles são registrados. Eu nem fico sabendo quantos vão sair, quantos deixam de sair. É uma coisa absolutamente técnica. O que nós queremos fazer? Que essa fila anda, por quê? Aí você, inclusive, vai poder tirar. Tem alguns produtos que são revistos. Agora mesmo, tem dois produtos que estão na Anvisa. Ultrapassado já? Não é ultrapassado. Depois de um tempo, você revê, porque já tem outros, para substituir mais modernos. Então, você revê esses produtos ou a própria indústria. Enfim, existe uma série de coisas aí que levam a essa revisão desses produtos. Mas eu volto a dizer, isso, se tiver algum indício, esses produtos são retirados imediatamente do mercado. Eu vou só insistir nesse ponto pelo seguinte. Há uma comparação internacional da intensidade do uso de pesticidas, defensivos agrícolas, veneno, como cada um chama aí como quiser, na produção agrícola. O Brasil é muito criticado em alguns círculos internacionais, a partir de um número, segundo o qual a intensidade do uso disto por unidade de produção seria maior do que em outros potências agrícolas comparáveis. Esse número procede, ou ministra, há aí uma grave distorção? Não. Eu acho que é uma grave distorção. Quando você coloca o que é colocado por área plantada, você vai ver que o Brasil está lá atrás no ranking dos que usam. Nós somos acima do vigésimo, eu acho, não me lembro mais esse número exatamente, mas, enfim, acima do vigésimo lugar em uso de pesticidas. Acontece que cada um faz a conta que lhe convém, mas por onde nós temos que nos basear? Pelos números da FAO. E lá vocês vão ver que o Brasil é ranqueado, muito longe de países que, às vezes, até nos colocam o dedo e dizem que o Brasil consome mais agrotóxicos do que esse próprio país que, às vezes, nos traz esse dedo no nariz, que eu já ouvi algumas vezes lá fora. Não é verdade, né? Então, você tem países aí muito pequenininhos, o Japão. O Japão, que tem uma longevidade enorme, né? Que é um país que é super preocupado com a saúde das pessoas. O Japão usa muito mais pesticidas do que nós usamos no Brasil. E o Brasil ainda tem uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque a nossa área de plantio, ela tem 20 milhões de hectares aí que você planta duas vezes a mesma safra, né? Duas vezes por ano a safra. Então, essa comparação, isso é um assunto extremamente difícil e que usam essa desinformação, às vezes, para colocar medo nas pessoas. Nós aqui fizemos, o ano passado, uma reunião com pessoas, vários jornalistas. Fizemos aqui uma explicação, um bate-bola, entendeu? Com todos os dados, com vários cientistas que nós trouxemos aqui para poder debater esse assunto e colocar as coisas no seu devido lugar. Nenhum produtor rural usaria qualquer tipo de pesticida se não fosse necessário, porque é um custo a mais de produção que ele tem. E quando ele usa, ele tem que usar de maneira correta. Por quê? Primeiro, é caro. Segundo, ele sabe que se ele usar demais, ele pode ter o seu produto, quando testado, inviabilizado. Ministra, há uma discussão internacional agora, um temor de que parte da Amazônia esteja sendo destruída com fins de utilização para pastagem, para plantação de soja, seja lá para o que for. Essa semana, houve uma série de discussões a respeito desse assunto, anúncios feitos pelo governo de proibição de queimadas pelos próximos 120 dias, admissão de que algumas coisas não caminharam bem como deveriam ter caminhado, A senhora anunciou um projeto de lei de regularização fundiária na Amazônia. Parte da Amazônia está sendo destruída ou não para fins de plantação, pastagem? Ou essa é uma outra guerra de comunicação também, ministra? Olha, nós temos aí algumas mazelas. Um país do tamanho do Brasil, continental, é muito difícil você fiscalizar e saber o que todos estão fazendo. Mas, primeiro, nós temos um código florestal que foi 10 anos discutido no Congresso. É super rígido e para aquela região da Amazônia, que são várias Amazônias, tem que começar dizendo o que é a Amazônia. É o bioma amazônico? É a Amazônia legal? É a bacia hidrográfica da Amazônia? O que é? O que é que nós estamos falando? Se nós estamos falando de bioma amazônico, nós temos lá 2% de agricultura e 10% de pecuária. Nós temos aí a preservação desse bioma, mais do que o mundo inteiro preservou. Se nós estamos agora, se houve um aumento do desmatamento agora, do ano passado para cá, isso é medido, nós temos aí o PRODES, que é o programa do INPE, depois tem o DETER, e há um acompanhamento. Se há um aumento desse desmatamento, se você olhar em comparação um ano ao outro, ele pode, ele aumentou. Ele pode ter aumentado. Nós não temos esses dados ainda. Saiu agora, saíram os dados de queimadas, e nós vimos que diminuíram as queimadas, 23% em relação a esse período. Os dados do desmatamento vão sair agora um pouco mais para frente, no segundo semestre. É claro que nós temos que preservar a Amazônia, mas nós temos que saber o que é legal e o que é legal. É isso que nós precisamos separar, o joio do trigo. Eu quero dizer a vocês que o produtor rural, ele não é um desmatador. Ele vai lá, ele tem, ele sabe que na Amazônia, quando ele compra uma terra, ele tem 20% só que ele pode utilizar. A grande maioria que nós temos de produtores no bioma amazônico são pequenos produtores rurais, muito pequenos. 89% são produtores abaixo de quatro módulos rurais. Esses que vão ser regularizados? Esses é que vão ser regularizados, que a lei já permite. Os governos passados, talvez pela dificuldade de se fazer essa regularização, porque as ferramentas digitais fossem mais difíceis, ou por um problema de governo que não queria dar o título, não queria titular. Mas nós temos pessoas na Amazônia que o Estado brasileiro tem uma dívida com elas, porque nos anos 70 o governo incentivou essas pessoas irem, quando foi aberta a Transamazônica. E foram muitas pessoas do Paraná, aqui do sul, do Brasil, do sudeste, para povoar e desenvolver a Amazônia. Nós temos aí mais de 500 mil pessoas, 500 mil pessoas não, 500 mil propriedades, pessoas que estão em assentamentos. Nós temos 166 mil que não são, aí já são áreas maiores e que não estão em assentamentos do INCRA. Nós vamos começar, esse programa existe, ele tinha a Amazônia Legal, o INCRA faz isso. Agora o INCRA e o programa Amazônia Legal estão juntos, foi transferido para o INCRA neste governo e nós vamos começar a regularizar até quatro módulos. Isso o INCRA já pode fazer. O que faltava? Faltavam ferramentas tecnológicas para isso, que hoje nós já temos um programa, nós já testamos esse programa e nós vamos começar a fazer isso. Já temos inclusive títulos para serem entregues a pequenos produtores rurais. Depois nós temos a medida provisória, 910, que caducou e que o Congresso fez, transformou, fez um PL, um projeto de lei que está lá na Câmara, sendo debatido em regime de urgência, que assim que ele for debatido, for votado na Câmara e no Senado, nós poderemos então talvez fazer um número de módulos maior. Mas não tem nenhuma mudança na legislação, nem no marco temporal de 2008, são as pessoas que estão nesses lugares até 2008 e também não tem nenhuma mudança na regulação dessa lei. O que tem é a maneira de fazer essa vistoria e dar esses títulos para essas pessoas. Ministra, a senhora está muito confiante no uso de ferramentas remotas, como a senhora, por exemplo, mencionou na entrevista coletiva da qual a senhora participou na segunda reunião do Conselho da Amazônia na semana passada. Essa reunião teve uma importância política das maiores importâncias pelo fato do sistema financeiro internacional, grandes multinacionais, os maiores bancos brasileiros, investidores de todas as partes do mundo, e inclusive uma carta assinada por ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes de bancos centrais, de todos os governos que precederam esse ao qual a senhora pertence, terem cobrado do Brasil em termos muito veementes, desmatamento zero. Por parte dos investidores internacionais, há uma alegação de que a postura deles se deve ao fato de empresas ligadas ao agronegócio perderem valor por conta de políticas ambientais e do próprio tipo de atividade de produção rural que o Brasil desenvolve. A minha pergunta, então, é a seguinte, em que medida, ministra, a senhora reconhece ou não a validade desse tipo de crítica e de observação? E de que maneira essas, digamos, posturas de investidores chegaram até a senhora? Olha, isso desde o ano passado que a gente vinha ouvindo, né? E quando, o ano passado, eu estive na Europa, estive nos Estados Unidos, e a gente ouvia um pouco sobre essas cobranças que viriam para o Brasil. O ministro Paulo Guedes, quando esteve em Davos, foi um dos assuntos que ele foi cobrado. Bom, aí você tem que entender que você tem algumas cobranças. Primeiro, pela propaganda negativa que se faz do Brasil lá fora, e até, vamos dizer, vinda de brasileiros. A outra coisa que a gente também tem que entender é que o Brasil assinou o ano passado, e eu estive lá, e fui, trabalhei na negociação final do acordo Mercosul-União Europeia. E isso deixou, vamos dizer, os produtores rurais da Europa preocupados com o potencial que a agricultura brasileira tem, e que essa concorrência poderia ser nociva a eles. Então, desde aquele momento, a gente sentiu uma preocupação muito grande em relação a esse acordo que tinham, com a percepção dos produtores lá fora. Bom, de lá para cá, as coisas, veio o Covid, né? A pandemia chegou, então as coisas estavam mais ou menos quietas. Agora, voltou à tona com o problema das queimadas, enfim. Ô William, eu só posso te dizer o seguinte, tem coisas que a gente pode corrigir, tem, e nós vamos corrigir, e estamos trabalhando para isso. Aliás, a regularização fundiária é uma das bases para você poder dizer quem é quem, quem está lá, fazer com que as políticas públicas cheguem até essas pessoas, né? Até uma pessoa outro dia me deu um exemplo que eu achei muito interessante. Isso é igual um carro, sem placa, que passa por você, né? E você não sabe quem está dirigindo, você não sabe se ele tem carteira, se não tem. Então, agora, nós vamos pôr placa nesses carros. E é muita gente que precisa ser regularizada e que poderá ter, vamos dizer, as políticas públicas, o crédito rural chegando até eles, o desenvolvimento dentro do que a lei prevê. Ninguém vai fazer nenhuma ilegalidade, as leis são muito rígidas. Agora, existe aí um temor enorme, os fundos internacionais, por quê? Começou o ano passado com o negócio das queimadas, que o Brasil foi acusado de estar pondo fogo no mundo, não era bem assim. Nós tivemos queimadas, sim, foi um ano diferente, um ano muito seco. Elas acontecem todo ano nessa época, não acontecem só no Brasil. A gente viu depois do Brasil, do nosso problema de queimar, nós vimos na Europa, nós vimos a Austrália, que pegou fogo durante meses. E foi um desastre ambiental. Mas no Brasil e na Amazônia, isso foi supervalorizado. Eu queria abrir um parênteses nessa questão fundiária, fechar o parênteses e deixar a senhora voltar ao raciocínio. É uma provocação, ministra. Quando a senhora fala de regulação fundiária, a senhora está recompensando grileiros ou a senhora está socorrendo poceiros? Eu acho que eu estou socorrendo poceiros, porque grileiros existem, mas é um número pequeno de grileiros. Eu acho que essas pessoas que estão lá, o nome correto seriam poceiros, para a grande maioria. Os grileiros que forem identificados, que não estiverem dentro dessa regularização, esses devem ser punidos. Aí o rigor da lei. Ninguém vai passar a mão em grileiro, em pessoas que estão lá com propósito diferente de agricultores que precisam sobreviver, que precisam ter dignidade, ter renda, sustentar suas famílias. Nós não podemos ignorar mais de 23 milhões de pessoas que moram naquela região, no bioma amazônico. Agora, isso não estimularia, na avaliação da senhora, uma eventual nova corrida à região, esperando no futuro uma nova anistia? Eu acho que não. É isso que o governo vai ter que fazer. Isso é um mosaico. À medida que você preenche, que você regulariza quem está nesse mosaico, esses vazios você vai poder controlar muito melhor. E se depois, o ideal, isso era você fazer o mais rápido possível, se tivesse condições. O gigantismo, o tamanho do trabalho que a gente tem pela frente, infelizmente, ele não consegue ser feito em um ano, como a gente gostaria. Vai levar muito mais tempo. Agora, o ideal era que se fizesse isso rapidamente e aí? Nós temos as áreas maiores que precisarão ser regularizadas e tem áreas que têm que ser vendidas. As pessoas vão ter que comprar, enfim, tem uma série de previsões na legislação de terras para que você possa regularizar ou não. E tem mais, até quatro módulos, que é o que nós temos hoje, condições legais de fazer, você tem dez anos que tem um efeito suspensivo. Se você achar alguma coisa de meio ambiente, vamos dizer, alguma coisa de, algum indício de ilegalidade, seja trabalhista, seja ambiental, você pode tirar o título dessa pessoa, porque ele só recebe depois de dez anos. Então, não é, eu discordo totalmente desse assunto de que a grilagem vai aumentar. E outra coisa, será que não tem gente interessada que não aconteça essa regularização para que as ilegalidades continuem acontecendo? Então, eu acho que nós precisamos começar a pôr o dedo na ferida, pagar essa dívida social com essas pessoas que foram levadas para lá, que estão nesses assentamentos e, nos outros, nós precisamos saber quem é quem e onde estão essas pessoas para poder punir ou ajudar, fazer com que chegue lá as políticas públicas que devem ser feitas para a Amazônia. Tem muita coisa para ser feita lá, a agricultura lá pode ser sustentável, a pecuária também, nós temos a pecuária de carbono zero. Eu acho que nós precisamos agora trabalhar a Amazônia para que a floresta seja mantida, mas que a gente não tenha a região mais rica do Brasil com o pior IDH do nosso país. Ministra, o Rafael e eu temos uma longa agenda de assuntos, acho que essa, né, Rafael, da questão fundiária, a gente pode agora fechar o parênteses e prosseguir na nossa lista, indo para um assunto que a senhora já havia considerado, que a senhora já estava tratando, que é a relação do agronegócio brasileiro com o mundo lá fora. A senhora nos dá a impressão, às vezes, de atuar como bombeira. A senhora tem, pela sua presença e atividade nesse campo, uma boa noção da importância das relações diplomáticas e comerciais com alguns dos nossos principais mercados. E logo no início desse governo, a gente conseguiu chutar a canela simultaneamente de vários dos nossos principais compradores, especialmente da China. E a gente notou como a senhora iniciou um périplo internacional, em parte para corrigir bobagens desse tipo cometidas, em parte porque faz parte do seu trabalho abrir e conquistar mercados para produtos brasileiros que vêm do setor que a senhora representa. A senhora considera essa fase superada ou ainda lhe tira o sono? Eu considero essa fase... Quando você está no mercado e você é vendedor, e o Brasil é um vendedor, porque o tamanho da nossa produção, a gente abastece o nosso país, mas ainda tem um excedente de produção grande que precisa ser escoado. Eu considero que olhar no olho das pessoas, conversar, criar um canal aberto e credibilidade, eu acho que é uma coisa importantíssima nesse relacionamento de comércio internacional. Eu confesso que tive aí em muitos países, nesse um ano, praticamente um ano, porque nesse ano nós fomos só à Alemanha e depois à Índia. Mas eu considero que esses mercados, a gente abriu aí mais de 60, quase 70 mercados novos para produtos brasileiros, os mais variados, e uma das coisas que eu quis sempre fazer desde que eu cheguei aqui é que nós tivéssemos uma diversificação, um aumento de produtos, não ficar concentrado nesses que a gente conhece, a soja, que o Brasil é um espetáculo, depois o milho, o algodão, o açúcar, enfim, suco de laranja, café, todos esses produtos. Então, eu achei que você indo e visitando e conversando, você podia ter novas oportunidades. Hoje, o Brasil tem aí na Ásia o seu maior mercado, é um mercado crescente, vem crescendo, mesmo com a pandemia nós conseguimos e já recebemos aí autorização para certificados sanitários para exportar muitos produtos para a Ásia, sendo que quem puxa, vamos dizer, o maior desses países é a China, com certeza. Mas a gente vem abrindo Vietnã, Indonésia, Tailândia, Laos, enfim, uma série de países importantes que têm populações grandes e a Índia era a esperança que eu tinha de fazer um trabalho mais efetivo esse ano. Eu gostaria de já ter voltado, se não fosse a pandemia, à Índia, porque eu vejo grandes oportunidades para o mercado brasileiro. Nós abrimos lá um produto que às vezes as pessoas falam, ah, mas será que gergelim, nós temos uma capacidade de gergelim, grão de bico, os chamados pulses aí, castanhas, enfim, nós temos uma enormidade de produtos que a gente pode abrir para esses países que estão lá do outro lado do mundo e que precisam de alimentos, porque tem muitas bocas para alimentar. Então, eu acho que não está superado esse momento. Assim que a pandemia permitir e que a gente puder voltar a viajar, eu tenho aí algumas viagens que eu tenho que fazer esse ano. Eu fiz um compromisso de a Tailândia. A Tailândia tem várias coisas para fazer conosco. Então, é um país que eu fiz essa promessa. Eu preciso voltar ao Vietnã, porque nós ficamos de abrir o mercado lá para carnes brasileiras. Já tem frango, mas a gente abri bovinos também. Enfim, tem uma infinidade de países e com os países que já são nossos parceiros, William e Rafael, nós ainda temos N possibilidades. Uma outra coisa que a gente vinha trabalhando, que não é do meu ministério, mas é do Ministério de Minas e Energia, é o etanol. O etanol, para se tornar uma commodity, precisa ser mais vendido, ser mais, enfim, fazer uma propaganda maior desse produto, porque esse setor é o setor sucro energético, que é um sucesso, é um programa de sucesso, de sustentabilidade, de energia limpa, faz açúcar. Enfim, é um setor que nós podemos fazer um mercado muito maior com ele. Está no topo da nossa lista, a questão do etanol, do RenovaBio, e já que a senhora falou da Índia, também do mercado de açúcar. Eu retomo ali no ponto, e a última pergunta é nesse contexto, ministro, antes da gente passar para outros assuntos que temos na nossa lista. A senhora vê a relação com os Estados Unidos de que maneira? Eles são os nossos principais competidores, por exemplo, os chineses. Os chineses sabem jogar onde eles compram, ou da Argentina, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos. Como é que a senhora vê, nesse setor de potências agrícolas, a nossa relação com os Estados Unidos? Olha, eu acho que é uma relação muito boa, e eu não posso enxergar só como o agro. Quando eu falo de Brasil, é um país que nós temos aí uma enorme... Nós temos muitas coisas para fazer juntos, né? E é um potencial enorme de comércio com eles. Agora, no agro, realmente, nós temos uma... Não é uma competição, é que nós produzimos as mesmas coisas. Em algumas coisas, eles são primeiros, nós somos segundos. A soja, esse ano, nós passamos a produção americana. Então, nós temos aí dois caminhos. Quando é no agro, a gente compete de igual para igual. Eles têm lá as suas políticas, nós temos as nossas. Agora, é claro que, em alguns momentos, a gente tem algumas coisas que a gente tem algum tipo de... Uma concorrência, vamos dizer assim, mais acirrada. Nós temos que fazer como os Estados Unidos. Eles são muito pragmáticos. Primeiro, os Estados Unidos. Depois, o resto do mundo. Nós somos amigos dos Estados Unidos. Nós temos muitos interesses, grandes interesses conjuntos. Mas, assim, é até difícil dizer. Mas, no agro, a gente compete, vamos dizer, de igual para igual com eles em muitos produtos. Agora, como é que a senhora administra, ministra, a senhora representa, né? Representa não, mas tem uma interlocução com um setor econômico muito poderoso, que nos sustenta de pé há muito tempo, inclusive nessa crise aqui. E, ao mesmo tempo, é representante de um governo que tem outras figuras importantes e que, eventualmente, se posicionam de uma maneira que podem desagradar ao setor. O William já se lembrou desse nosso alinhamento, alinhamento do Brasil direto com os Estados Unidos, muitas vezes, em contraponto com críticas muito duras feitas aos chineses por pessoas muito próximas, auxiliares e pessoas próximas do presidente Jair Bolsonaro. Houve aquela questão, no ano passado, sobre a mudança da Embaixada Brasileira lá em Israel e nós frequentemente ouvíamos que, olha, a ministra Tereza Cristina está sendo muito pressionada pelo setor, porque isso pode prejudicar negócios do Brasil com a China, pode prejudicar negócios do Brasil com os países do Oriente Médio. Como é que é administrar esse tipo de coisa, ministra? É administrar. E a gente vem administrando. E eu tenho o respaldo sempre do presidente Jair Bolsonaro, todas as vezes a gente tem uma interlocução muito franca entre os ministros, a gente conversa muito. É claro que, em alguns momentos, eu tenho que cuidar da agricultura. Eu estou aqui para defender a agricultura no governo do presidente Jair Bolsonaro. Cada um tem lá, defende o seu espaço, o seu segmento. Mas nós estamos indo bem, continuamos mostrando aí os números das nossas exportações. E eu antes disse que a Ásia hoje é o nosso maior cliente, com a China sendo o grande puxador, vamos dizer, dessas compras do Brasil, pelo tamanho que a China tem, com a população que ela precisa alimentar. Eu falei que a Índia é um parceiro que nós temos que nos começar a tratar bem e a entender melhor, porque cada cultura, cada povo é de um jeito diferente. Por isso que eu disse que eu gosto de ir olhar no olho, ver o que você precisa fazer para aquela abertura de mercado. Isso faz parte, ser ministro é isso, é administrar esses contratempos de vez em quando, mas saber que nós temos que ter aí a nossa meta, o nosso norte, que é o quê? Proteger o agronegócio dentro do nosso governo. E assim a gente tem feito e eu acho que a gente tem ido bem até o momento. Ministra, deixa eu aproveitar essa sua expressão e lhe provocar um pouco. Faz parte da sua tarefa, do seu crachá, como a gente fala na linguagem jornalística, esse administrar contratempos, vamos a um contratempo importante que a senhora está tendo que administrar com o seu colega Paulo Guedes. E não é nem de subsídios que eu estou falando ainda, isso ainda vem. É em referência ao etanol. O etanol não é até hoje uma commodity internacional. O etanol é um grande exemplo de biocombustível e de sustentabilidade na produção de energia. Nós lançamos, falando porque é um programa elogiado no mundo inteiro, o RenovaBio, que utiliza mecanismos de mercado para incentivar que a iniciativa privada venha a sequestrar carbono e negocie papéis que, por sua vez, impulsionam um setor que os cientistas reconhecem que é essencial se a gente quiser combater efeitos de mudança climática, ok? Até aí eu enunciado da minha pergunta. Aí vem o seguinte, a gente tem um belo programa elogiado no mundo inteiro, um setor importante dentro desse setor importante do agronegócio, e aí isto é taxado pela Receita Federal de maneira que torna inviável a negociação de papéis do RenovaBio. A senhora conversou com o ministro Paulo Guedes a respeito? Sim. Esse assunto, na verdade, o Ministério da Agricultura cuida dos produtores de cana de açúcar, mas esse assunto é claro que é uma cadeia, não dá para tratar isso isoladamente. Eu converso muito com o ministro Bento, porque esse programa, o RenovaBio é no Ministério de Minas e Energia, é o maior programa de descarbonização do mundo. Nós precisamos mostrar. É que o Brasil, a gente não gosta, eu acho que a gente tem alguma resistência, eu não sei qual o problema, de mostrar as coisas boas que a gente faz. Esse programa, quando a gente mostrou na Índia, as pessoas lá ficaram encantadas com o programa, porque resolve um grande problema que tem as grandes capitais do mundo, como Delhi, Nova Delhi, que tem um problema enorme de poluição nas cidades, enfim. E que se usar um pouquinho de etanol, 10%, nós não teríamos etanol para fornecer para a Índia, se eles usassem simplesmente os 10%. A China é outro país que também, quando nós levamos e mostramos o nosso programa de etanol e o RenovaBio, eles também ficaram encantados. Então, primeiro, o ministro Paulo Guedes, que é um homem muito inteligente, preparado e um liberal, ele sabe que nós precisamos tornar o etanol uma commodity. O ministro Bento também, e tem ajudado muito nesse setor. O RenovaBio saiu finalmente do papel neste governo, ele agora precisa ser aplicado. E o Cebil, que é o título para compensar aí quem emite contra quem retira essas emissões, também ele vai acontecer. Ele já até está acontecendo, mas ele precisa ser mais barato. Ele não é um título que não existia ainda, mas nós temos conversado com o ministro Paulo Guedes, principalmente o ministro Bento, e eu tenho convicção que esse título em breve será um título muito atraente para os investidores que queiram comprar títulos verdes. E a propósito, William e Rafael, o Ministério da Agricultura há um ano trabalha uma política de títulos verdes para a agropecuária. Nós lançamos aqui, no final de junho, uma política de títulos verdes, que vai ser lançada agora pela CBI, que é uma grande certificadora internacional, que é transformar títulos que já estão em títulos para quem trabalha com sustentabilidade nos mais diversos segmentos da agropecuária. E eu tenho certeza que o ministro Paulo Guedes já está convencido, e em breve nós teremos aí um Cebil muito atrativo para aqueles que queiram investir em programas no setor de sucro alcooleiro sustentável. Agora, ministra, imagino que algumas pessoas que estejam nos assistindo estejam se lembrando de alguns episódios passados, de quando ficou mais atraente investir na produção de etanol e começou, se não a faltar, mas o preço do açúcar subiu muito. A gente tem condição de atender essas duas coisas ao mesmo tempo hoje em dia? Ah, com certeza. Primeiro, o setor... E não faz tanto tempo assim, né? É, mas o setor... Coisa de cinco, seis anos, talvez. Mas o setor se profissionalizou, o setor é um setor hoje que conhece isso como ninguém e sabe das suas responsabilidades. Não são todas as usinas que fazem o açúcar e o álcool. Tem algumas que fazem açúcar, álcool e energia, energia renovável. O Brasil hoje tem a segunda matriz energética é de energia renovável e a cana-de-açúcar está entre as maiores produtores de energia renovável. Então, eu acho que esse setor hoje não existe mais esse perigo, a não ser que tenhamos políticas equivocadas como tiveram no passado. Então, o governo, ele tem que ser norteador dessas políticas. Se o governo nortear bem essas políticas, e para isso é importante o Sebil, esse setor passou agora no momento da pandemia, foi um dos que foi afetado, porque pegou uma tempestade perfeita, pegou o preço do petróleo que mergulhou para baixo, pegou a demanda que caiu muito em função da quarentena das pessoas, enfim, tiveram aí vários problemas e o setor está aí produzindo etanol, está retomando, está voltando, o petróleo subiu um pouquinho, mas políticas públicas são muito importantes para nortear esse setor que é tão importante para a nossa economia e principalmente para a bioeconomia tão falada aí, que faz parte, esse setor hoje faz parte dessa agricultura sustentável que nós temos aí no Brasil, tão bem representada por N coisas, o programa ABC, enfim, a gente ficaria aqui muito tempo falando dessas coisas boas que o Brasil já faz e que precisa fazer com maior escala, talvez, mas que nós precisamos falar as coisas boas também. Mas elas têm que ser corrigidas, mas as coisas boas precisam ser colocadas para que a nossa população e o mundo conheçam. Ministra, a senhora mencionou as dificuldades no setor que, como a senhora, acho que a senhora descreveu em palavras bem eloquentes, que aconteceu com o setor do etanol, sobretudo, a tempestade perfeita, foram arrebentados pelo preço do petróleo, foram arrebentados por queda de demanda e é um setor que está pedindo socorro. Outros setores da indústria, não só do setor que a senhora representa, também estão pedindo socorro ao governo. Agora, de maneira geral, ministra, a senhora ficou muito famosa logo no começo da sua atividade no governo Jair Bolsonaro, quando produtores de leite pediram socorro. E a senhora, me lembro, a senhora caracterizou muito bem uma parte da relação entre setores econômicos e o poder público, que é o pedido de subsídios. Quando a senhora disse lá atrás, ministro Paulo Guedes, cuidado com o leitinho, se tirassem os subsídios dos produtores de leite, nós teríamos condições de mantê-los produzindo. Essa frase ficou famosa porque ela reflete uma maneira disseminada de setores da economia brasileira, se relacionarem com o Estado. No caso do agronegócio, quem a senhora acha que precisa de socorro imediato agora? Olha, socorro imediato e que o governo já fez foi, primeiro, o setor do leite teve problemas, mas como o Brasil é um país continental, nem sempre o que está acontecendo no sul é o que está acontecendo no leste, no oeste ou no norte. Então, no início nós tivemos algum tipo de problema, entramos comprando, colocando recursos para as cooperativas, porque no início da pandemia houve um recuo do setor financeiro, um medo de risco, e com certeza havia mesmo, porque ninguém sabia o que vinha pela frente. Então, tiveram vários setores que tiveram problemas de capital de giro. Então, o governo entrou dando um capital de giro, que não foi uma coisa muito para atender as médias empresas e as pequenas. E nós conseguimos fazer isso e essa primeira fase da pandemia foi superada com isso. Então, nós tivemos aí o setor de hortifruti também, que teve um problema sério, porque a demanda caiu muito no início, as pessoas tinham medo de ir no mercado, era aglomeração, enfim, uma série de fatores que deixaram esse setor com muitos problemas. Mas também nós entramos com algumas políticas para ajudar esse setor a financiar e ele voltou. E principalmente nós montamos aqui, William, no início, como a pandemia demorou um pouco para chegar no Brasil, porque chegou antes em alguns lugares, nós tivemos tempo de planejar um pouco mais. E nós montamos aqui um grupo de acompanhamento do problema do corona para saber onde teriam os impactos maiores. nós tivemos aí a maior safra da história nesse ano, recorde a nossa safra esse ano. Nós estávamos colhendo ela no momento que a pandemia chegou ao Brasil, que o primeiro caso de corona chegou, que foi em março, mas nós já tínhamos um grupo aqui trabalhando. Então, primeira coisa, colocar produtos agropecuários como produtos essenciais. Então, nós criamos uma série de normas aqui, depois a logística. Eu e o ministro Tarcísio conversamos muito, porque nós tínhamos o problema de escoar essa produção, não só para processamento, para armazenamento, mas também para os portos, para cumprir os contratos de exportação, que eram muito importantes. Depois nos certificar de que não faltaria produtos para o abastecimento interno nosso. Também foi um acompanhamento que nós tivemos que fazer, mais rígido ainda, dessa safra e de onde ela estava. Depois um acompanhamento no supermercado, se isso estava chegando, se havia preço abusivo. Enfim, então nós cuidamos de quem estava com problema, o setor de flores, foi um setor que sofreu muito. veio logo depois do hortifruti. E nós estamos acompanhando toda semana, e tem um grupo aqui que faz isso todos os dias, para ver quais são os setores que têm problema e como é que o Ministério da Agricultura pode... O senhor está acompanhando, me falou um pouquinho antes da entrevista, os frigoríficos que estão sofrendo algumas sanções da China, não é, ministra? Na verdade... Qual é o nível de gravidade que isso tem? Olha, você imagina a... Por causa da Covid aqui, né, só para eu explicar às pessoas. Então, primeiro, é uma boa oportunidade de dizer que não existe cientificamente nenhuma comprovação de que você tem algum tipo de contaminação das pessoas através dos alimentos. Então, não existe essa comprovação, para que todos que nos assistem tenham certeza disso. Mas, é claro que gato escaldado tem medo de água fria. A China tinha dado como encerrado, vamos dizer, os casos de Covid e depois houve o retorno através, primeiramente, do salmão. Mas não era do produto salmão. Chegou-se, fez-se lá uma pesquisa enorme e era na tábua que tinha sido cortado o salmão. E, é claro que eles também têm que dar explicação dentro do país, assim como nós temos. E começou um controle mais rígido das plantas, das proteínas, que é um lugar onde tem mais gente, né? Você tem aí plantas com 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, não todas juntas, mas em vários turnos. E é natural que esse vírus, a gente sabe que o problema dele é a contaminação, que é muito maior do que outros que a gente já teve aí. E eles têm pedido explicações ao Brasil quando sai na imprensa. A tal planta de tal lugar tiveram tantos contaminados. Mas estão vetando compra, inclusive, né? Não, eles não estão vetando compra. Eles pedem esclarecimentos e a gente pede à indústria. Não é papel do Ministério da Agricultura suspender nenhuma planta. Aqui nós cuidamos da qualidade dos alimentos e da inocuidade dos alimentos. Agora, quem cuida das pessoas é a saúde. Quem cuida das pessoas é a Secretaria do Trabalho, que é ligada ao Ministério da Economia, para ver se as empresas estão cuidando da segurança das pessoas que estão trabalhando. Então, foram feitos protocolos aqui desde o início. Depois, caminhou para uma portaria interministerial, em que participaram o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura. E juntos, nós criamos uma série de normas. Mas nós temos uma dificuldade do fuso, da língua e, vamos dizer assim, o excesso de proteção que hoje a China tem, porque ela tem preocupação que possam vir nas embalagens, enfim. Então, nós passamos por um momento complicado. O vírus está no Brasil. A gente ouve todo dia onde tem mais, onde tem menos, os estados que estão mais. E eles estão acompanhando isso de perto. Agora, eu gostaria de voltar ao ponto, que é, inclusive, o tema do nosso programa especial, a retomada. Quando nós lhe indagamos sobre setores do agronegócio que precisam de uma atenção mais próxima, mais direta, melhor, recortada em termos de políticas públicas, eu venho à questão do crédito. A senhora, todo ano, a senhora fez isso, tem o lançamento do Plano Safra. A senhora sabe como foi difícil, do ponto de vista do produtor rural, criar todos os mecanismos que estabelecessem uma relação que barateasse os juros e os juros caíram. Nós temos juros hoje no Brasil praticamente já na casa negativa. Os juros para o setor rural estão ali 5%, 6%. Por favor, a senhora me corrija, se eu tiver com uma informação desatualizada. Ministra, esses juros não podiam ser melhores? Eu acho que sim, Juliana. A gente trabalhou muito nesse Plano Safra e aí eu quero dizer que isso não é um problema do governo. O governo faz o que pode. Como é que o governo trabalha o Plano Safra? O Plano Safra é a equalização de juros do mercado versus o que o setor pode, vamos dizer, pagar de juros. A gente brigou muito esse ano, foi um Plano Safra que foi discutido longamente, desde fevereiro que se sentou à mesa com reuniões infindáveis com o nosso pessoal aqui da política agrícola e os juros que eram praticados o ano passado eram altíssimos. Quando a Selic cai, quando nós começamos a discutir, não, finalizar a discussão do Plano Safra, a Selic era 2,75. Dois dias antes de finalizar o Plano Safra, de entregar o Plano Safra, ela caiu para 2,5. O que acontece? Os produtores falam sempre isso. Mas como, a Selic é 2,5 e nós estamos pagando 5, 6, 7? Então, é difícil, mas tem a taxa do banco, tem o risco. Então, eu acho que deve cair mais, mas aí não é o Ministério da Agricultura que faz isso. Então, é o mercado, o que está se praticando no mercado e o governo federal coloca um valor grande do tesouro, esse dinheiro é da população, é de quem paga imposto, para diminuir essa taxa de juros, para que os produtores rurais tenham uma taxa compatível com o seu negócio. Porque eu sempre falo, ela tem que caber no negócio, não adianta querer cobrar muito, que depois o produtor não dá conta de pagar. Mas eu acho que nós estamos entrando, se não fosse o Covid, eu acho que a gente poderia ter tido até taxas melhores, era essa a nossa expectativa, mas nós caminhamos, nós baixamos aí bastante as taxas de juros, ficaram em torno de 2,75 para o pequeno e chegando a 7%. Então, a média aí ficou em torno de 5,5, 5,8 nos mais diversos programas. É claro que você tem custeio e investimento, mas enfim, desde o início deste governo, que o ministro Paulo Guedes, quando conversa comigo sobre Plano Safri, sobre quem atender, nós sempre focamos no pequeno e no médio produtor. O grande, ele tem outras ferramentas, ele pode ir para o mercado e pode conseguir juros menores do que a gente pode fazer. Então, nós focamos no pequeno, no médio, e eu acho que o Plano Safra acabou atendendo a expectativa da maioria dos produtores, na maioria das linhas. Nós conseguimos aumentar o volume de recursos esse ano e conseguimos diminuir bastante as taxas de juros para os diversos programas que tem aí para a agricultura e a pecuária brasileira. Eu queria só perguntar rapidamente à ministra, porque a reforma tributária está ganhando tração novamente no Congresso Nacional, algo ainda incipiente, mas começou a ganhar tração de novo com alguma discussão. O setor tem alguma demanda específica nessa discussão? Tem muitas demandas, né? Mas pontual, específica, além dessas mais genéricas que a gente acompanha? Eu não sei ainda quais são os pontos. Eu sei que tem um grupo estudando. Aqui no Ministério tem um grupo estudando isso. A Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária, também tem gente estudando isso. Eu não sei ainda qual é o ponto mais sensível. Mas tem algum, por exemplo, os insumos, né? Nós pagamos mais caro do que os nossos vizinhos aqui. Argentina, Uruguai, tem muito insumo. Maquinário, nós temos aí um imposto que acaba impactando nos nossos custos. Então, eu acho que tem uma série de coisas. Nós temos que saber por onde vai a reforma tributária para ver qual o impacto que ela terá, direto ou indiretamente, na agropecuária. E isso, o setor está muito atento, o Ministério também está atento para acompanhar isso bem de perto. Há uma importante novidade na sua gestão, desde que a senhora assumiu. Nós vimos nos governos anteriores, A divisão entre vários ministérios tinha algumas políticas essenciais para a totalidade do setor da produção agrícola. Por exemplo, a gente viu o MST e a CONTAG acomodadas em determinados pedaços da administração pública. Agora, a senhora administra pela primeira vez nos últimos anos uma casa única, onde, por exemplo, cai a questão da gestão da agricultura familiar. Como que está a gestão da agricultura familiar? O que a senhora considera que seja a agricultura familiar? Um pequeno produtor ou a família que gere um negócio que às vezes passa muito de 150 milhões de reais, por exemplo, de faturamento? Olha, existe aí a agricultura familiar que se generalizou para tudo. A agricultura familiar é a agricultura que é feita pela família e que pode ter aí um empregado. Neste governo, o que nós queremos? Nós queremos que o pequeno proprietário rural, que pode ter renda e, se Deus quiser, se ele tiver 10 hectares e produzir um produto de alto valor agregado ou conseguir agregar valor ao produto que ele tem lá, a sua produção, nós queremos isso. O pequeno tem o agricultor assentado, que esse faz parte dos assentamentos e ele está lá com uma política que o INCRA faz. Então, esse é o assentado. O agricultor familiar, não. É aquele agricultor tradicional dos países do sul, principalmente Rio Grande do Sul, e que ele tem hoje muitos, muitos têm já alguns empregados, poucos têm muitos empregados, mas é isso que nós queremos, que ele tenha renda. Tanto é que nós fizemos algumas modificações na política agrícola para que ele possa, o pequeno, ter acesso, se ele já tem renda, ele não perder de ter os benefícios de ser pequeno produtor ou da agricultura familiar, mas ter acesso aos programas do médio agricultor, que é o PRONAMP. Então, ele pode variar nesses dois programas. O que nós queremos é que todos os pequenos produtores ou proprietários tenham renda, possam crescer e tem programas muito interessantes para esse público da agricultura. O que facilita, estando tudo no mesmo ministério, não tendo essa divisão. No começo, nós tivemos um pouco de problema, volta e meia para lá. O plano safra, ele não foi o plano safra que podia ter juros negativos. Infelizmente, eu queria, se pudesse, mas nós colocamos 31 bilhões para essa fatia, para esse público da agricultura, da pequena agricultura, dos pequenos produtores rurais, que foi, eu acho que nunca se colocou tantos recursos para esse público, para que eles possam realmente tomar crédito, produzir e progredir. Quando a senhora, ministra, fala das possibilidades de retomada e expansão do setor via, por exemplo, esta classe de produtores a qual a senhora se referiu, a senhora está pensando em sugerir para eles uma agenda diferente, por exemplo, dedicada à piscicultura ou dedicada à floresta de pé, ao reflorestamento, que tem uma importância muito grande no sequestro de carbono, ou a senhora está deixando as relações de mercado resolverem a questão por si? Não, eu acho que o mercado é sempre muito importante, porque o mercado, ele resolve muitas questões por si. Mas é claro que você ter políticas públicas direcionadas a esse público, eu acho que ajuda muito. E principalmente o acesso à tecnologia, o acesso a facilidades nas regulações que o próprio ministério fazia. Eu vou citar aqui o selo arte. O selo arte é uma facilitação para aqueles produtores de produtos artesanais. É uma variedade enorme. Nós tivemos que começar por partes. Então, começamos aí pelos queijos. Os queijos brasileiros, nós temos hoje queijos excelentes, de excelente qualidade, que são premiados no mundo todo e que sequer podiam ser vendidos aqui dentro do Brasil. E para levar para fora, iam dentro da mala para ser levados e apresentados lá fora. Então, nós mudamos a legislação. Ainda temos aí, nós estamos aí tentando que ela seja entendida, porque ainda existe uma desinformação, talvez pelo tamanho do nosso país, pela diversidade das regiões que nós temos hoje a produção desse queijo. Mas esse é um exemplo que eu gostaria de dar, de agregação de valor. E outra coisa, abertura de mercado para esse pessoal. Nós abrimos o mercado da China, abrimos o mercado do Egito, abrimos o mercado, se não me engano, para a Arábia Saudita, enfim, para vários países que os lácteos não chegavam lá. hoje, eles têm essa possibilidade de aumentar a produção ou de vender nichos aí muito especiais, de coisas especiais, como, por exemplo, o queijo, o mel, tem muito, o mel é importantíssimo no mundo. No Brasil, a gente produz muito mel, mas a gente não dá importância, às vezes, a esse segmento. Então, nós temos aí tentado fazer com que esse pequeno produtor, Rafael, chegue, tenha acesso a esses mercados diferenciados para que eles também possam agregar valor e ganhar mais. Nós queremos que todos tenham vida melhor. Então, ministro, eu queria pedir à senhora que falasse um pouquinho sobre a Embrapa. Me parece que a Embrapa talvez seja um dos poucos exemplos bem-sucedidos, não é exatamente uma parceria público-privada, mas é uma espécie de parceria público-privada, porque a Embrapa trabalha, é um órgão estatal, uma empresa pública que trabalha em sintonia com o setor privado há muitos anos e o resultado é mais do que evidente. O nosso setor agropecuário é tido como um dos, se não o mais moderno do mundo, como um dos mais modernos do mundo, muito devido ao trabalho de pesquisa da Embrapa em parceria com a iniciativa privada, tipo de parceria que ainda é vista com algum preconceito, por exemplo, em algumas universidades públicas, quando há tentativa de aproximação com empresas privadas. Qual é o caminho da Embrapa nos próximos anos, ministra? Eu acho que o caminho da Embrapa é promissor. Aliás, vou dar um dado, uma notícia aqui muito boa. A Embrapa foi entre 100 empresas mundiais, tida como uma das 100 empresas que têm maior credibilidade no mundo. Então, isso é um prêmio que a Embrapa acaba de receber, porque você tem um reconhecimento como esse, tendo as maiores, e aí é comparada com empresas enormes mundiais e a empresa, a Embrapa, a marca Embrapa, é tida como uma das que têm maior credibilidade no mundo. Então, isso nos orgulha muito. a gente quer deixar a Embrapa cada vez mais moderna, trabalhar em rede com essas universidades, com a iniciativa privada, mas também desenvolver projetos que sejam de interesse das políticas que o Ministério da Agricultura tem que fazer. Por exemplo, com os pequenos agricultores. Nós lançamos uma política de bioinsumos há pouco tempo. Essa política é importantíssima. Assim como nós temos o pessoal da agricultura tradicional, comercial, que usa defensivos agrícolas, nós temos pessoas fazendo essa agricultura biológica que faz dentro da propriedade os insumos para poder trabalhar para fazer a agricultura biológica tão moderna e tão um ramo da agricultura que vem caminhando de maneira muito forte hoje no Brasil. Brasil. Então, a Embrapa participa disso tudo, ela nos dá o norte, nós temos hoje uma integração total com a Embrapa e eu gostaria que ela fosse maior ainda e nós estamos caminhando cada vez mais para isso. Na Amazônia agora, nós temos 900 da Embrapa que podem entrar aqui. Muitos estão lá e nós temos outros aqui em outras regiões que podem ajudar também as Embrapas lá com projetos para fazer cada vez mais a agricultura sustentável que nós temos que fazer para aquelas pessoas que estão lá na Amazônia. Então, a Embrapa pode ajudar muito o Brasil. Já ajudou essa agricultura que nós temos moderna e que às vezes é combatida lá fora talvez por essa eficiência que nós ganhamos. muito disso vem do que a Embrapa fez pela nossa agricultura até agora mas eu tenho certeza que ela vai poder fazer muito mais. Ministra, eu queria pegar mais um aspecto específico do setor que a senhora representa que é o das florestas plantadas. Eu não me refiro às florestas plantadas para a produção de celulose. Isso daí é um grande negócio e o Brasil tem um peso específico alto. eu me refiro à questão das florestas plantadas como sequestro de carbono. Em que medida nós estamos avançando nessas negociações? Olha, isso tem empresas que fazem isso já no Pará e no Estado do Amazonas. Eu acho que isso precisa ser mais incentivado. Nós temos também aqui no Ministério da Agricultura agora, neste governo veio para o Ministério da Agricultura o Serviço Florestal Brasileiro. E aí nós temos as florestas que não são plantadas, são as florestas nativas, mas que nós temos aí o programa de concessões florestais, em que você tem um manejo sustentável, você pode tirar a madeira e tem todo um estudo para que você faça com que essas árvores tiradas dessas florestas possam crescer. Enfim, é um estudo muito benéfico do que você pode fazer com madeira que é feita em muitos países do mundo e que nós temos hoje esse programa dentro do Ministério da Agricultura que hoje a gente entregou muitas dessas florestas para o BNDES fazer uma modelagem para poder fazer os leilões que precisam ser feitos. Esse é um programa que eu acho que pode ser uma solução para a Amazônia muito exitosa, não só para a Amazônia, mas aqui para as araucárias que a gente tem aqui, para o bioma da Caatinga também que a gente tem para poder fazer essas compensações que o Código Florestal, depois que a gente tiver o CAR analisado e implantado no Brasil todo, a gente também tem aí os serviços florestais, o pagamento pelos serviços florestais implantados. O Brasil, William, aqui já nas minhas considerações finais aqui, dizer para você, o Brasil é uma grande potência agroambiental, ninguém pode desprezar isso. Nós temos água, nós temos áreas para serem ainda plantadas, nós temos tecnologia, nós temos produtores dispostos a plantar que usufruem de tecnologia que estão sendo colocadas à disposição e nós temos um mercado, o Brasil e os Estados Unidos juntos vão ter que alimentar o mundo daqui até 2050. o nosso crescimento terá que ser de 40%. Então, nós hoje que produzimos 252 milhões de toneladas, nós podemos crescer de maneira sustentável, planejada, para cumprir esse papel que o mundo espera da gente. Nós temos a fome ainda em muitos lugares do mundo e nós podemos ser os grandes supridores de alimentos de qualidade com sustentabilidade para o mundo. Ministra Tereza Cristina, em nome do meu colega Rafael Colombo e no meu pessoal, muito obrigado pela sua participação nesse programa especial da CNN Brasil, Brasil pós-pandemia a retomada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço aí para você e obrigado, Rafael, por ter vindo até aqui. Obrigado, ministro. Então, gentil. Obrigada. Eu que agradeço.